Eu não sei quanto tempo faz que você está orando Eu não sei o que você está apresentando ao Senhor Eu não sei quantas madrugadas sem dormir tu tens passado Chorando na presença do Senhor Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Esta pele já não é tua Deus vence por você Esta luta vai passar Deus não vai deixar você desse jeito Deus tá dando um jeito nessa história Na situação Deus tá dando um jeito Na tua vida, ó meu irmão Quem te viu na prova Também vai te contemplar Com a vitória nas mãos Deus tá dando um jeito nessa história Na situação Deus tá dando um jeito Na tua vida, ó meu irmão Quem te viu na prova Também vai te contemplar Com a vitória nas mãos Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Esta pele já não é tua Deus vence por você Esta luta vai passar Deus não vai deixar Você desse jeito Deus tá dando um jeito nessa história Na situação Deus tá dando um jeito Deus tá dando um jeito Na tua vida, ó meu irmão Quem te viu na prova Também vai te contemplar Com a vitória nas mãos Deus tá dando um jeito nessa história Deus tá dando um jeito Na tua vida, ó meu irmão Quem te viu na prova Também vai te contemplar Com a vitória nas mãos Quem te viu na prova Também vai te contemplar Com a vitória nas mãos Quem te viu na prova Também vai te contemplar Com a vitória nas mãos Com a vitória nas mãos Com a vitória nas mãos Com a vitória nas mãos